Eu estava a falar da medicina, não vou tratar por você. Ah, pois é, estavas-me a tratar por você. Nunca ninguém me tratou aqui por você. Estavas-me a dar alguma credibilidade que eu não tenho. E que nós deixamos de tomar algumas decisões por causa daquilo que os outros vão pensar. E é totalmente verdade. Qual foi a decisão mais difícil que já tomaste por causa dos outros? Começamos já assim, com profundidade. Que eu não tomei é o que eu tomei. Que tomaste ou que não tomaste, tanto faz. É que não tomaste, presumo que não queres dizer. Não, deixei de ir estudar ou fazer uma ostagem em enfermagem por causa de que muita gente dizia que aquilo ia correr mal. A sério? Sim. Mas olha, pensa pelo lado positivo, não tiveste usar croques. Não, mas eu fui fazer. Ah, chegaste a fazer? Cheguei a fazer. Não, mas demorei três anos a tomar aquilo. Sei lá, não, porque vou falhar, porque o atletismo ia correr mal. Mas terminaste a enfermagem? Falta-me um aninho. Ah, mas é uma coisa que queres resolver ainda, é isso? Não, porque eu tive, ou seja, são dois anos de estágio. E demorei muito, fiz agora o primeiro ano. E demorei muito até tomar, fiquei três anos sem fazer nada. Só deixar os estágios. Sem fazer nada? Estavas a fazer o atletismo ao mesmo tempo, não é? Sim, só que, pronto, lá está. A enfermagem é assim o meu grande, grande sonho, portanto. Que é mais que o atletismo? Sim, o atletismo é a minha paixão, portanto é diferente. Não podes dizer que não, porque estás num podcast oficial do Sporting de Esporte. Não, mas... Se estivesses num podcast de Ordem dos Enfermeiros, podias dizer que fazes enfermagem. Aqui não podes. Não, mas, não, posso, posso. É o que eu sinto. Claro que podes. Olha, a verdade compensa sempre. Exatamente. O nosso sonho, nós todos temos sonhos e eu posso ser enfermeira a qualquer hora, portanto. A qualquer hora, a qualquer tempo, a qualquer ano. A partir dos 35 anos, podes ser enfermeira. Agora, não podes ser atleta a partir dos 35 anos. Então podes conciliar as duas. A enfermeira não é assim muito fácil conciliar. Já com uma vida... Eu achei que ias dizer o contrário. O atletismo não é assim tão fácil. Eu acho que... Porquê que achas que requer mais ser atleta de alta competição? Não, é difícil ser atleta de alta competição. Agora, a carga física, os horários que um turno de enfermagem tem, conciliar com um atleta de alta competição, imaginemos fazer os bidiários, ainda ir fazer um turno, portanto... Não dá. Era muito doloroso. Para mim foi muito doloroso, portanto... Pois, eu já vi que tu tens uma vida exigente. Porquê? Porque eu nunca gravei isto tão cedo. Estávamos a falar disto há bocado. Que é, pá, eu vim para aqui às nove. Tive que acordar às sete da manhã, porque vim de longe. Neste momento não me apetece falar. Eu de manhã não me apetece falar. Tu de manhã tens vontade de falar. Ah, eu adoro falar. De manhã logo? Eu falo muito. Eu falo muito. Mas acordas de manhã? Aí é bem, eu odeio falar. E eu, a partir das nove da noite, deixem-me estar no meu ninho. A mim é o contrário. Agora... A partir das nove da noite. Às seis da manhã eu estou tipo, uh... A sério? Sim. Acordas às seis da manhã? Eu gosto de acordar cedo. Muito cedo. Sim. E começo logo aqui, ali, bassoura para o lado. Não sei o quê. Eu vou-me fazer não sei o quê. Eu mexo muito. Aí é bem, não. Eu, pá, eu odeio. Quando eu acordava de manhã, quando vivia em casa dos meus pais, acordava e a minha mãe de manhã já estava pronta para falar da Revolução Bolshevik. E eu só queria te assustar, está-te a ver? Tu és assim, tu vales lá. Eu adoro. Por exemplo, para estudar eu prefiro acordar às quatro da manhã do que me deitar às quatro da manhã. Ao contrário, completamente. Ao contrário. E o Yang. Aí é bem. O quê? Até fazia aqui um reto nos comentários para dizer se preferias para sempre deitar-te às quatro da manhã ou para sempre acordar às quatro da manhã? Para sempre acordar às quatro da manhã. Para sempre. Que loucura. O que é que tu preferias? Deitar. 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 Claro. Eu acho que a maioria prefere deitar-se às quatro da manhã, não? Não, não. Porque depois o rendimento é aquela conversa, o rendimento é diferente. O acordar. Se nós acordarmos às quatro da manhã, nós vemos o nascer do sol. Se eu me deitar às oito da manhã, também vejo o nascer do sol. Não. Se eu me deitar. Não, você vai se deitar às quatro da manhã. Não vê? Nem eu nascer. Mas se eu me deitar às oito, vejo o nascer. Ainda estás a dar razão. Ainda me vou deitar mais tarde. Não, não vou. Se é o nascer do sol, só. Então, e o resto do dia? Depois vai acordar o quê? Às duas da tarde. Não, eu não faço. Eu durmo muito pouco. Pois é. Eu tenho que dormir. Eu com três horas, fico bem. Não, eu não consigo. Eu, no mínimo, oito horas. E às oito horas já estou rabugenta. Portanto, nove, dez horas, perfeito. Mas à noite, vou-te contrariar, à noite tens menos custo de oportunidade porque há menos coisas a acontecer. Se tu trabalhares de manhã, podes levar com o vizinho a montar um esquentador e a fazer barulho. À noite, não. Então, mas à noite eu estou a dormir. Sim, mas há... De manhã ao meio-dia, você está a dormir? Tu estás a dormir. Sim. Pois você, já está você. Tu estás a dormir? Está o senhor de cima a fazer uma martelada. Mas eu fico com o senhor de cima. Me interrompe ao sono, do que me interrompe ao trabalho. Não, não. O trabalho, você pode sair, tu podes sair para ir para uma biblioteca, para o café. Um café está aberto. Não, mas tem que estar com pessoas. Não há ubaritos à noite. Não há nada à noite. Então não há ubaritos. Não, a partir da meia-noite já não há ubaritos. Não, mas à meia-noite fazes aquelas retraças de ir fazer ovos mexidos com iogurte. E se não tiveres ovos? Com iogurte. Nem podes ir ao continente. A mim, o continente abre às oito da manhã. Não, mas calma, eu também vivo durante o dia. O que eu estou a dizer é que à noite, o que eu estou a dizer é que à noite, tens mais paz, não tens um telejornal cheio de coisas a acontecer, não tens amigos a ligar-te a chatear. Basta ir para trás. É isso, não, por isso mesmo, à noite para trabalhar, eu acho que consegues, se calhar, não sei se isto é um síndrome da criatividade, de que tens menos coisas a acontecer e te permitares mais na tua bolha. Sim, ou seja, não há tantas distrações. Também é verdade. Mas eu, não dá, aquilo é fisiológico. Para os atletas, os ciclos são importantes, não é? Não, mas há atletas que gostam de deitar-se muito tarde. Ah é? Sim. Dizem nomes. Mas gostamos sempre de nomes. Atletas ficam acordados até às tantas? Não, não é até às tantas, mas tenho um ciclo, eu sou conhecida como a ir para a cama com os patinhos, portanto. Às nove da noite é muito cedo, pá. Eu vou muito cedo, e nem dá. É a primeira vez que eu fui fazer um turno da noite, eram três da manhã, a enfermeira estava a fazer perguntas sobre o AVC, e eu, mais para lá, para cá, já nem queria saber o que é do AVC, já não queria saber de nada. E ia lá a fazer-me perguntas, e eu a torrar de sono. Não tens, não tiveste já competições a essa hora, às nove da noite? Já. Como é que fazes? Quatro cafés. Pois? Quatro cafés, Red Bull, Grosan, depois, estou eu ativo assim. Grosan não é para ressaca? Mas tem cafeína. O que é que é quando... Não, eu não posso. Estiveste agora em Tóquio, não é? Eu quis já mudar o tema para os Olímpicos, não fiz nenhuma ponte, mas pronto. Vamos para dar pé juntos. Gostaste de estar lá? Gostei. Acho que gostei mais do Rio. Foi? Sim. Rio de Janeiro, Brasil, uma boa vida. Pois, agora lá. Agora, em Tóquio houve muito mais restrições, também no Brasil tinha feito a marca de qualificação mais apertadinha, portanto, foi mais de uma participação. Ias com menos expectativas, é? Ias mesmo para o samba? Sim. Para lá? E foi para o samba. E agora para lá foste com outra... Sim, foi para o sushi e foi para competir à grande. Eles tinham, não sei se isto é um tema polémico, mas circulei uma notícia que eles tinham uma escama antissexo. As camas antissexas. Sim, espetaculares, mas não era assim nada de... Mas o que é que isso queria dizer? Ou seja, aquele... Chiavam? Não, aquele era de papelão. E, ou seja... Bora, bora, bora. Ou seja, resumo, para ter uma relação sexual, ou seja, com impacto na cabeça deles, aquilo ia a bater. Pronto, aquilo estava calculado para, acho que era para 120 quilos. Ok. Então os atletas são todos magrinhos, não é? São todos, são todos, têm todo... Não. Pois depende, sim. Lançamento do peso, não é? E altera o filismo. Esses não podiam me meter. Exatamente, portanto. Então foi... Mas a primeira coisa que acho que quase todos os atletas fizeram foram chegar lá e fazer aqueles pulinhos de cima para ver se é que ele partia. Não partia. Porque ele tinha uma boa... Mas tinham mais imobília no quarto? Sim, tínhamos uma mozinha de cabeceira e dois... Basta ser criativo, não é? Sim. Então, mas você... E como é que vocês... Aqueles são quartos individuais? São quartos duplos? Depende. Por exemplo... Do estatuto? Depende do quê? Não, depende... Neste caso, por exemplo, eu fiquei com a Patrícia e com a Evelisse, aquilo é assim, é como se fosse um apartamento, pensamos assim, com dois quartos. Ok. No meu caso foi assim. Eu fiquei com a Lorena Basul, no meu quarto, e no quarto desse... O outro quarto ficou com a Evelisse e a Patrícia. Ok. Pronto, com a mínima casa de banho, casa de banho era muito pequena, portanto, passámos um bocado mal. E depois há outros quartos, as nossas outras colegas, por exemplo, ficaram num quarto gigante, só duas, ou seja, um quarto, só tinha um quarto, só tinha um quarto. Ah, sim? O apartamento... Cama de massagem, tudo, tudo é grande. Sim. Por exemplo, no Rio foi totalmente diferente, o apartamento tinha três quartos, a casa de banho era maior e era diferente daqueles... Um senhor fazia caipirinhas lá dentro e só faltava. Sim, mas fizemos também... Fizeram? Mas os atletas podem ir para a Borga durante os Olímpicos? Depois de competirem, não é? Sim. Hã? Sim. Não, porque vocês estão lá... Tu estiveste lá há quanto tempo? Eu fiquei dez dias depois. Do Rio. No Tóquio nós não podíamos sair. Ah, estavam naquela bolha? Então que nós só podíamos estar na bolha, ou seja, só podíamos ir treinar ou competir e voltar. Era só isto, apanhar o autocarro, voltar, apanhar o autocarro e ir, era esta a dinâmica. Portanto, foi um bocadinho mais decante e os últimos... Ou seja, só fiquei... Nós tínhamos que... Quando acabasse a nossa prova, tínhamos 24 a 48 horas para abandonar a aldeia olímpica. Ah, ok. E tu foste embora passado esse tempo? Mas ainda bem, porque eu também já estava cansada. Porque, ou seja, eu estive lá acho que cinco dias antes da minha competição. Portanto, naquela dinâmica em que é só ir treinar, voltar, recuperar, dormir, não há nada para fazer, não há nada para comercer. Mas não podias ir para outras cidades, ou não? Não, não, não. Não dá para fazer turismo mesmo, não? Não, não, não. Nós não podemos sair. E, por exemplo, soubemos de dois rapazes de outros países que fizeram isso e foram... Expulsos. Expulsos. A sério? Sim, sim. Porque não podíamos mesmo ter contato. Ok. Pois é, então em relação ao Brasil, não é? Sim, é. Mas ainda bem que foi ao contrário, não é? Ainda bem que foi assim. Não, exatamente. Foi o Brasil ano de 2016. Exatamente, ainda bem que eu tive a oportunidade de ir ao primeiro para saber o que é que era a vida boa e agora sim... Então, e nível de resultados, qual é que é o teu sentimento? É assim, eu saí com um sentimento misto. Fala-me disso. Ou seja, eu fui a primeira rapariga no Rio a ir aos Jogos Olímpicos nos 400 metros. Portuguesa? Portuguesa. Ou seja, eu tinha ficado em 30º... Primeiro? Fui fazer a minha pesquisa. Boa. Boa. Viram? Eu pesquiso as coisas. É para não me mandarem picadas nos comentários a dizer, este apresentador não pesquisa as coisas. Não, pesquisou, pesquisou. Também... É assim muito difícil. Tem de ser. Também não tem mais nada para fazer, não é? Exatamente. Memorista, desempregado. E acordou às 7 da manhã. Acordou às 7, sim. E agora, eu estava com a expectativa de, o meu objetivo era passar à semifinal, embora que este ano eu tenha melhorado muito o recorde pessoal, mas as outras raparigas também, impressionante. Ficaram picadas, motivaste-as. Exato. Então, foi muito, muito horrúbrio. Estava à espera de fazer melhorzinho, talvez, no 12º lugar. Fiquei em 17º, não é assim uma diferença abismal. Estavas a contar ir à final? Eu sabia que era muito complicado ir à final. A nossa final só entram 8 raparigas, não entram 12. Numa escolina entram 12? Não, não, não. Ou seja, por exemplo, os saltos, os lançamentos, entram 12. Ah, ok, ok. Outras modalidades, sim. Mas sabia que era muito complicado. A nível mundial, os 400 estão ao rubro. Portanto, só entrou uma europeia. Eu fui a terceira europeia... De que nacionalidade? A Gravedenha, portanto. Ok. E também superou à grande... Seguiram da Europa? Temos de sair também. Não, mas por acaso ela treina nos Estados Unidos, portanto... Ah, é? Exato. Não, mas é uma muito boa atleta. E foi uma final, como se nunca se viu, uma passagem brutal era preciso 49 segundos, eu tenho 50, portanto uma passagem... Tu corres 400 metros e 50 segundos? Sim. Sabes que eu demoro 50 segundos só para calçar os ténis. É vaidoso, se não fosse tão... Não sei se é azelha mais, para a pessoa dos atacadores. Acho que ainda tenho, tipo, a minha destreza para atar os atacadores, ainda é tipo de menino de 6 anos, ainda acho que é mais isso. Ainda não faz aquela jornada. 50 segundos? Sim. E em outros 7 metros, quanto é que fazes? Ah, ainda não sou muito boa, mas 2,5, pelo menos em pista coberta. 2,5? Sim. Isto é o quê? 2 minutos? 2,5 minutos. Em 800 metros? Então a diferença... Não sou especialista em 800, eu sou só em 400. Mas é normal ser mais do dobro da distância? Nos segundos 400 metros és muito mais lento do que nos primeiros? Sim. Normalmente, imaginemos, uma 800-ista passa a 57 numa boa prova e faz... vá a 60 na última. Faz um 57. Ah, ok. Mas é preciso uma corrida mesmo espetacular. 800 é a distância que eu, em princípio, vou seguir para Paris, mas é muito exigente. Porque é preciso ter uma boa base de velocidade e de resistência, uma maior resistência. Eu aqui nos 400 só tenho que ser rápida e resistir na rapidez. Ah, digamos assim. Ok. Ali não, tem que ser resistido. Resistir na rapidez? Sim, resistir. Não ter tanto ácido lático. Porque ali... Percebo perfeitamente. Fermentação lática, certo? Não, é que é completamente... Mas isso é o quê? Isso é um termo técnico para dor de burro? Não, a dor de burro é aqui em cima. A dor de burro não é por te mandar assim. Agora imagina, a ácido lático que é todo um bloqueio do seu corpo, em que você está a fazer de robocop. Nunca viu aquelas pistas de hoje em dia. Ah, então isso é a dor de burro, é em todo o lado? Em todo o lado. Nós dizemos que está sempre um sniper em qualquer sítio, que acerta e depois você fica no mesmo sítio. É uma sítio impressionante. É como se estivesse a fazer passadeira. Estás a correr no mesmo sítio. E andar para trás, às vezes, tipo, é uma tendência... Mas acontece porquê? É acidose, ou seja, nós temos ácido lático e os músculos deixam de... Não, vou dar aqui a dar mal a dormir. Não, mas dá, 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 que nós estamos interessados nisso. Ou seja, o oxigênio deixa de circular, tanto o nosso músculo deixa de ser tão oxigenado e bloqueia muito mais, fica muito mais tenso e nós não conseguimos correr rápido e ficamos no mesmo sítio. Acontece também na ressaca. Pois é, então é isso. Não, mas isso qualquer pessoa já consegue... Quando, por exemplo, imaginemos estar a pegar numa coisa durante muito tempo, o músculo não fica tipo... Sim, 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 fica durito. É o ácido lático. Mas imagine isto no rabo, nas pernas. A mim acontece isso, é segurar um saco de pico doce. E quando estamos a ver todas as adversárias a ir e nós já ficarmos no mesmo sítio, isto não é muito fixe, não é muito fixe. E depois ficamos muito tempo tipo assim, não respira, não fala, não mexe. É mesmo engraçado. Ok. Vocês usam blocos de partida, não usam? Sim, 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 sim. Só a partir dos 800 metros é que não se usa. Mas eu prescindia dos blocos de partida. Prescindias? Porque eu sou péssima naquilo. Mas aquilo dá-te uma impulsão ou não? Sim, sim. Ou seja, aquilo dá-nos, como é que eu posso explicar isto? Sim, dá-nos a impulsão. Há alguém que possa usar, mas tu podes prescindir de usar? Não, não, não. Ah, é obrigatório? Sim, mas eu prescindia, na boa. Mas e todos têm blocos iguais ou tens uns todos quitados? Não, todos têm blocos iguais. É que eu tenho, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, é que ele tem o sensor. Porque nós temos, pode ser falsa partida, se nós nos mexermos, quando eles dizem pronto. Não és tu que levas de casa, não é numa mala? Não, concreto. Eles têm lá. Eu faço aquela disciplina que eu não tenho que levar nada de casa, só os meus sapatos e pronto. Por acaso, tu tens o desporto mais democrático do mundo, porque toda a gente pode correr. Exatamente. Não te irrita ver pessoas a correr? Tipo, olha esta a fazer o meu trabalho. Exato. Irrita ou não? Não é? É tipo, toda a gente parece que sabe correr. Não, exatamente. E agora, com a quarentena, parece que toda a gente é running. Mas isto é bom, é bom fazerem esse serviço físico. Agora, acharem-se, tipo, os últimos... E depois nos Jogos Olímpicos acontece muito isto. Toda a gente tem aquele ponto para acrescentar. Ah, e se fosse eu, fazia assim. Porque se fosse eu, se tivesse ali, opa, isto era muito mais fácil. É por todos os desportos, para aquecer, até fazer uma corridinha. Não é? Exato. Portanto, todos acham. Tu sabes mesmo fazer isto. Sim. E acho que deve-te irritar. É complicado. Eu estou a imaginar, tipo, ir para a rua, imagina, ir ali para o pé do mate, ao pé do tejo. Sim. E ser só humoristas. Todos a mandarem piadas. Que é o que tu sentes, não é? Tu vais lá, está toda a gente a correr. Deve-te irritar, ué. Toda a gente a correr e depois quando vim, quando passam, dizem, ah, claro que se eu treinar mais vezes e se deviver mais tempo eu vou ficar assim. Ah, o desdém. Exatamente. E às vezes não é assim tão fácil. E ser atleta é uma profissão. E as pessoas, eu não vou chegar ali, eu não vou chegar ao meu banqueiro e não lhe vou dizer, amigo, se você eu conseguir um melhor negócio do que tu. Não é assim. Porque cada um tem as suas competências para fazer a X profissão. Portanto, acho que temos que ter respeito. É quando a mim me dizem, olha, devias fazer uma piada com isto. Não é? Sabe, sempre? Ou no futebol, os treinadores de bancada. Se fosse eu metia este lateral. Ah, eu já me conseguia fazer futebol porque cada um sabe e cada um... Opina. Eu metia aquele. Claro. Eu trocava assim. Eles perderam o jogo porque foi aquela jogada. Ora bem, ora bem. E não sabem o que é aquele cenário atrás. Ora bem. Não achas que dava... A maior parte das pessoas corre com fones. Não achas que em competição também diziam poder correr fones? Ou ouvires um Eye of the Tiger? Não achas que batias mais recordes? A concentração mudou um bocado. Achas? Sim, sim. Como é que ouviam tiro de partida? Olha, por exemplo, os skaters nos Olímpicos estavam a competir de fones. A sério? Ah, pois é. Para ouvirem um ganda punk. Enquanto faziam... Juro-te? A sério? Eles destruíam de fones. Qual é que é a modalidade de curtos mais? Sem ser atletismo. O que gostas de ver? Ginástica. Mas tem várias... Dentro da ginástica há várias... Não, a ginástica de solo, os aparelhos. Eu gosto muito de ver. Eu já fiz ginástica dos 3 anos aos 13. A sério? Portanto, sim. Mas fazias o quê? Ginástica de solo? Sim, de aparelho. Trampolim, mortal da frente, mortal do atrás. Fazia muito isso. E porquê é que optaste depois pelo atletismo? É um bocado burro. Mas foi antes? Burro porquê? Porquê? Olha que a ginástica também é muito exigente, pá. Não, não. Exatamente. Olha a Simona agora, aquela pressão toda que ela tem. Ah, mas acho que todos nós temos essa pressão, não é? Fala-me disso. Eu gosto sempre de ir até às trevas dos atletas. Acho que é sempre uma coisa... Não, eu acho que eu tenho uma opinião um bocadinho... Já sei que se calhar as pessoas vão achar um bocadinho controversa, mas... Ótimo, dá-nos cabeçalhos no recorde. Excelente. Diz-nos. Não, mas é assim, acho que as coisas começaram a ficar um bocadinho na berra a saúde mental. E eu acho que é uma das coisas que as pessoas, vou-me ter em traspas, brincavam um bocadinho com a questão de saúde mental. E no meu caso, e eu acho que os atletas sofrem um bocadinho a pressão. Sim, sim. Não só os atletas. Não, pronto. Um contabilista também. Exatamente, é a pressão, a expectativa, os desafios e muitas das vezes também é o não conquistar os nossos objetivos ou expectativas em si, não é? Sabes porquê? Porque vocês trabalham durante... O problema das expectativas é quanto mais tempo... Isto é uma opinião que eu tenho, não sei se está certo ou não, que é... Quanto mais tempo tu trabalhas para um objetivo, mais tu depositas esperanças nesse objetivo. Portanto, se os Jogos Olímpicos fossem de ano a ano, a vossa pressão ia diminuir muito mais. Sim, sim. Porque tinhas muito mais hipóteses. Como são de 4 anos, claro que vocês depois ficam ansiosos, pá. Sim, e não é só isso, é também aquilo que está envolta daquilo. Ou seja, quantas vezes é que uma pessoa normal... Vá, vamos sair um bocado do desporto. Por exemplo, tu chegas aqui e dizes assim... Ah, se o teu podcast tiver 100 mil visualizações, o teu ordenado sobe 50%. A tua pressão não é maior? Quem me dera que fosse assim. Se partem, já sabem. Exatamente. Está aqui a provar. Não porque eu já ponho tanta pressão no meu dia-a-dia em coisas mundanas como fazer uma torrada, que isso para mim ia ser só mais uma. Mas isso também é fogo. Você deve viver numa chaleira, não? Também sou uma pessoa que parece que está sempre assim, mas antes de uma competição eu lembro-me de um campeonato da Europa mais pequeno, de júniores, em que eu estava a aquecer e tive que sair, chorar babo e ranho, não acaso, eu não quero ir, faze-me o que eu possa, eu não quero ir. Porque eu preferia não competir do que estar a ir. Mas o que é que te assustava? O falhar, a expectativa do outro, a expectativa seu... O outro é tudo. Não, mas devemos tentar ser mais concretos. O que é que te era... Porquê que vão dizer? Nós temos sempre... Mas quem? É que eu acho... Comunicação social. Ok. Se já estamos a ser mais específicos. Os meus pais, a minha família... Estás a ver, mas isso... Mas perceberes... Eu acho que um truque aí, pelo menos o que eu faço, é perceber... Essa expectativa é de encontrar quem? Porque dizer os outros é vago. E quanto mais tu perceberes quem é que é, de repente, espera aí. Se eu perceber que é, é para quem? É a minha mãe? Quem é um jornalista X? Sim. Aí... Mas isto também... Eu acho que... Desculpa, interromper. Mas eu acho que isto tem muito a ver com os nossos passados. Claro. E cada vez mais eu sinto que tem muito a ver com o que nós educamos ou somos educados. E hoje eu analiso muito mais isso. Estou a chegar na altura de ser mãe, não é? Vai ser mãe? Não, não vou ser mãe. Ah. Queria já que é um exclusivo. Mas cortas esta parte, vai ser mãe? Não, não vou... Isto vendo? Mas isto vendo? Temos mais vídeos. Eu nem sei quem ia ser a criança. Eu, a criança a nascer. Não tenho maturidade para ser mãe. Mas uma pessoa analisa muito mais a educação de hoje em dia. Claro. E nós vemos que é tal miúda... Não faças isso! Tu, assim, vai-te acontecer não sei o quê. Isto grava-se na cabeça da criança em si, que mais tarde tem influência na nossa vida. Eu acho que está melhor porque agora discute-se mais. Antes não se discutia tanto. Sim, antes era uma... Como falas mais, não é? Sim, mas eu acho que a pressão é maior. As redes sociais dão-nos uma pressão abismal. Mas também te dão a abertura para... Uma expectativa de... Criam-te mais pressão, mas também te dão mais abertura para tu estar... Para ver outras pessoas que estão na mesma situação que tu. E quando há mais pessoas parecidas contigo, tu deixas-te sentir especial. E tipo, isto não é um problema meu. É uma coisa que acontece a mais gente, portanto é normal acontecer. Isso é nós sentir-nos bem na população, mas isto antes a mim fazia muita confusão. Porque eu gostava de agradar toda a gente. Eu gostava que as pessoas me achassem uma boa pessoa. Sim, sim, sim. E achava que era menos boa pessoa se as pessoas não concordassem comigo. Até que eu percebi que eu não ia agradar... Como é que se diz? Mundos e Troianos. Mundos e Fundos? Gregos e Troianos? Gregos e Troianos. Mas misturar os dois é bom. Mundos e Troianos. Eu gosto. Para mim, agradar a Mundos e Troianos, para mim fica. Para mim, adotamos esta. Eu ia pedir aqui ao Plano Nacional de Leitura para incluir este provérbio, se faz favor. Ai, que vergonha. Pronto, ou seja, nós não conseguimos agradar a todos. E às vezes nós temos uma opinião. E temos medo de expor a nossa opinião. Um bocadinho face àquilo que vem dali. Mas não achas que isso também é bom porque te obriga, como ficas mais consciente disso, acabas por ter de, tens de superar sempre. Ou seja, tu não chega a seres, não chega a dizeres uma coisa sem pensares demasiado nela, obriga-te ser mais responsável sobre ela, não é? Estou-se a advogado do diabo. E, portanto, quando vais dizer alguma coisa sobre um determinado assunto, a tua opinião é sempre mais fixe porque já pensaste mais vezes nela. Porque já percebeste que há pessoas que, claro que às vezes são só trolls, não é? Mas outras vezes, de facto, ajuda-te a trabalhar a tua opinião. Sim, e eu acho que, eu concordo com isso. Eu acho que se tu te julgares a ti próprio, acabas por deixar a pessoa que quer julgar sem defesa. Porque tu já gozaste com isso, a pessoa só vai estar a chover no molhado, não é? O problema é quando nós, quando, agora disse um provérbio, posso dizer chover na galinha da vizinha? Porque já misturaste um provérbio, portanto eu agora misturo um também. Eu acho que se tu, é isso, ou seja, as pessoas querem julgar, tudo bem. Então, espera aí, primeiro, isto é muito preguiçoso, que é, muitas vezes faço isto, que é, eu gosto comigo porque já sei que as pessoas vão gozar e assim fico defendido. Isto é preguiçoso, não é? Mas é uma defesa, porque assim estás preparado para o que os outros vão dizer sobre ti. Mas isso não é falta de autoestima? Muita, sim, 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 bastante. Bastante, bastante. Se calhar é por aí. Pois é, pois é. Mas isto não é sobre mim, é sobre ti. Não, mas, pronto. Estás aqui a apontar os meus defeitos, porque as pessoas não precisam de saber. Não, não é isso, não me leva mal. As pessoas não precisam de saber. Não, não me leva mal. Estás aqui a falar os meus... Não, mas às vezes é vocês. Não, mas eu também tenho muita falta. Mas a autoestima é lixada, pá, porque um atleta, por exemplo, vocês, vocês têm tempo de autoestima, não é? Não, é vos imposto isto, não é? Tipo, ah, um atleta, eu vejo, não vou-te dar um exemplo, eu vejo, eu não sei se nos 400 metros há isto, mas, por exemplo, nos 100 metros, antes da corrida acontecer, há um plano fechado em cada um dos atletas, de cada pista, em que eles estão numa ego-tripe, não é? Na pista 1, tá, Cátia de Portugal, e tá, Cátia, ai, ai, não é? Mesmo no salto, agora, no triplo salto. Mas isto é aquela parte em que, é assim, isso é melhor, eu vou ganhar. É isso, ou seja, vocês têm que ter uma ego-tripe. Porra, tirem-me deste filme. Não, mas nós estamos todos, desculpem, mas nós estamos todos borrados. Jesus, nós estamos ali, eu ontem meti uma frase no meu Instagram que disse, nós temos que ir com medo, e mesmo com medo, nós temos que ir, e todos estamos ali com medo. Mas a frase é tua, ou pesquisaste no Google situações? Não, ahm... Citações brasileiras? Não, não, eu meti outra frase até, mas, ou seja, o que eu queria transmitir é que nós estamos com medo, e todos temos medo, mas temos que ir é com medo mesmo. Olha que o Gustavo Santos está-te quase a cobrar aqui direitos de autor, já disseste-te uma ou duas frases que eu já ouvi dizer. A sério? Não vem cá. Por acaso não... Já li alguns livros dele, mas realmente começou a ser... Estou muito a contigo. Eu acho que os atletas, e os humoristas também, e no fundo todas as profissões que têm alguma exposição, acham que são especiais porque lhes é exigido, porque têm que ter uma autoestima isto, porque não podem ter medo. Eu acho que nós nos sentimos demasiado especiais quando, na verdade, toda a gente tem isso, e nós achamos que nós temos um bocadinho de mais, eu acho que não. Não, eu acho que todos estamos por pé de igualdade. Por exemplo, a nossa questão é o nosso corpo, eu acho que passamos, acho que ninguém tem noção de, ai, se calhar estou um bocadinho mais gorda, ai, se calhar hoje tenho menos abdominais, ai, se calhar hoje estou mais assim, vou correr menos, vou fazer menos, e passamos um bocadinho pela parte estética da situação, e depois tem a ver um bocadinho com as nossas performances em si. Não é bom uma pessoa chegar aos Jogos Olímpicos e ficar em último. Claro. Não é bom chegar aqui e não conseguir fazer uma pergunta bem formatada. Olha, e ter que fazê-la às 9 da manhã. Exatamente. Não é pior. Mas agora há a questão, e eu fiz, abordei um bocado esta questão também nos Jogos, que foi, então, e toda a gente tem bons dias de trabalho todo o ano... Claro que não tem. Então eu não tenho que chegar aos Jogos Olímpicos e resumir o meu ano ali... Claro. O problema é que vocês, enquanto uma pessoa, eu acho que aí os atletas da competição, sobretudo os que vão aos Olímpicos, têm uma pressão extra que se calhar em poucas posições, que é que têm um deadline ali, anual, anual não. Como é que se diz de 4 em 4 anos de forma... Não é anual? Não é binário. Quatro anual? Quatro anual? Que é muito exigente porque são avaliados ali de 4 em 4 anos, não é? Sim. De haver Jogos Olímpicos todas as semanas, vocês não tinham muito menos pressão. Não, mas assim também não... aquilo é muito investimento. Pois é. Mas fizemos uma coisa mais pequena. Sim. Eu acho que... Com os contentores. Uma coisa... Uma plataforma... É que o nosso quarto parecia um contentor, por acaso. Então uma plataforma amovível. Sim. Que podias levar de país para país, tipo um... Epá, tipo um circo. Estavas a ver? Tipo o Vittorio Cardinali. Mas em modo Jogos Olímpicos tinhas um tartá, uma piscina... Não sei. Aqui hoje é... Até os cabalos, como é que iam lá? Ias, pá, metias-se também uma arena de equitação. Uma semana em Tóquio, outra semana em Badajós... O skatezinho. O skatezinho. O skatezinho. Até se fazia tec-dec em vez de skate. O surf. O surf era uma piscina de ondas. Não? E projetavam onde? Você pensou bem nisto. Tu pensaste bem nisto. Isto é uma ideia de negócio. Queres investir nisto? Shark Tank? Ou vamos isto? Não. Para mim? Ah, uma coisa... Tipo a Cimeira das Lages. A base. A base das Lages onde... Onde eles têm lá... Podes fazer isto. Uma plataforma amovível. Só dava em países costeiros. Ias levando de costa para costa. Portugal, Espanha, França... Isso não é funcionário. Ilhas de Faroé. Isso não é funcionário. Achas que não? Porque é todo um investimento que está sempre em volta. Claro. Por exemplo, o que é que Tóquio perdeu? Tóquio perdeu muita coisa que é os bilhetes... Pois, era a porta fechada. Os bilhetes. Perdeu tipo o turismo em si. Porque se for o meu pai e a minha mãe ali, eles vão ver a minha prova num dia. Mas o resto... Estão no hotel. Estão a passear. Estão a conhecer. Estão a conhecer. Exatamente. E estão a mexer com o turismo em si. Ou seja, todos os países ganham um bocadinho nessa altura. Onde é que eles tiraram o Guito? Não tiraram. E perderam bastante. Acho que das coisas que mais eles falaram, porque houve muitos patrocinadores que também se cortaram à última hora. Mas há investimentos. Aquilo... A aldeia é criada. Mas depois aquilo é para vender e para ser habitações no futuro. Ah, é? Sim. Por acaso, no Rio, acho que dizem que foi o único sítio que aquilo não deu para poder. Mas há um histórico recente de sítios que organizaram grandes eventos e depois esses eventos ficaram devolutos, ficaram... Sim. Mas aquilo, ou seja, aquilo são criados... Por isso é que aquilo tem cozinha. Neste caso não tinha cozinha. O de Tóquio. Não sei porquê. O Baritze? Não. Não cozinhavam? Não, aquilo tem... Tinha uma cantina? Sim, aquilo tem uma tenda, digamos assim, gigante, com toda a comida mundial, asiática... Ok. Pronto, etc. Português? Tinhas cozido? Há 9 horas também não está a dar. Não está a dar. Tinhas cozido lá? Não, mas tínhamos sushi sempre a toda a hora. Aquele está aberto 24 sobre 24. Dava para nós. Ah, olha. Vês dava? Pronto, uma pessoa sai dali. Aquilo é bufê, portanto uma pessoa sai dali com uns quilitos a mais. Mas vocês não têm que ter isso mega controlado? O que é que comem? Sim, temos. Não sei, digo eu. Sim. Pelo menos durante a competição. Sim, sim, sim. Estamos todos controlados, mas também não somos... Máquinas. Ah... Você fez uma... Fizeste uma pergunta muito engraçada, pronto, numa... Portanto, ah, eles não podem comer um Big Mac, eles não podem comer um hambúrguer. Eles quem? Nós atletas. Os atletas, sim. Nós comemos. Claro. Nós também não somos uns sacrificados coitadinhos, não é? Mas se calhar vais mais para o Mcfish. Não. Não, não, não. Nós comemos um tasty. Comes um bom tasty. Ah, sim. Eu como muito. Qual é que é o teu pedido no Mac? Imagina, vais ao Mac Drive... Então é. Bora, eu depois digo o meu. Mas o meu é javardo. Coca-Cola grande. Ok. Zero ou normal? Não. Zero é... Eu peço a... Ai, eu não vou dizer esta expressão. Diz, diz a expressão. Não, 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 não. Não posso dizer mesmo. Pá, tu já disseste mundos e troiados. Podes dizer todas as pessoas do mundo neste momento. Não, não, não. A expressão é muito nortenha. Mas diz, diz. É uma agenda, é isso? É. Mas eles metem um pi. Não, não, não. Se eu estou... Num dia de dar calorias, vou à Coca-Cola zero. Não, vou à Coca-Cola... Mas a Coca-Cola zero tira-me o peso. Ou seja, eu posso pedir, posso ir ao chimarrão, picar tudo e depois Coca-Cola zero. Não tem açúcar. Tira-me um bocado de peso. Aquilo tem açúcar não é mesmo? Não tem. Não tem. Isso é uma conspiração da indústria alimentar. Você nunca viu então aquele vídeo a dizer o que é que tem? O quê? Isso são memes do Live Bible, isso é mentira, pá. Isso é uma conspiração. Derreta uma garrafa na frigideira. Coca-Cola zero e Coca-Cola normal. Derreta. Vamos ver. A quantidade de açúcar de um e não. Vou fazer isso. Pronto. Diz-me o teu pedido. Continuando. Tasty ou CBO? Não foi descontinuado. O Tasty e o CBO. Ambos. Não. O Tasty não, mas o CBO foi descontinuado. Sim. Pronto. Lá está. Por isso é que eu... Mas numa coisa vou para o básico Big Mac, portanto. É o que eu peço. Exato. O rap. Vais para o rap? Sim. Eu gosto sempre. E um cheese. Pequenino. Caramba. Mas se eu teu pedido... Tudo? Sim. E se tiver e houve um... E não pedes os nuggets? Depende. Eu adoro os nuggets. Eu peço sempre 10 nuggets. Sim. Só que depende se eu tiver com muita fome ou não. Porque senão... Eu como muito rápido. Não é muito difícil. Se não tiveres com muita fome, é só um Big Taste e um cheese e um rap. Rap. É. Uma refeição leve. Depois... Havia um McFlurry muito bom que eles fizeram agora. Epá. E deixa... Aquilo era meio fixe. Qual é que é? Era de ovo mole. Isso era só em Aveiro. Não. Juro. Era aqui. Era meio bom. Dovo mole. Epá. Nunca vi isso. E depois deixavam assim uma... Uma bolacha por cima. Sim. Ai, até estou a salivar. Estás a falar sério? Ai, eu gosto muito do de Snickers com topping de... De caramelo. Pronto. E depois peço isso. Pronto. Pedes mais que eu. A minha é Big Mac. 10 nuggets. E um Flurry. Pronto. E Coca-Cola zero. Coca-Cola zero, obviamente. Que também. Ah, é batata frita, né? Óbvio. Para caso, eu não como batata frita. Peço sempre salada. Nem vamos dizer nada. Nem vamos dizer nada. Não vamos dizer nada. Mas não sou daquelas pessoas que vêm ao Mc... Vou preparar o meu estômago com um caldo verde. Não. Ah, também... Eles têm caldo verde, não é? Sim. Para caso, há aquelas pessoas que vão ao Mc que pedem um caldo verde, cenoura, não é? Aquelas cenoura baby, maçã... Ai, pá, não dá. E uma salada césar. Isso eu tenho a minha vida normal. Vou para casa, faço um peito de frango, uma saladinha e massa, pronto. Agora, ir ao Mc. Claro. Uma pessoa está-se a dispor ali. Tem que ser. Está a tirar o preconceito todo. Exatamente. E depois chega ali nada. Sim, sim, sim. Aí vai com tudo, não é? Mas pronto. Mas, por acaso, prefiro o talho burger. Talho burger? Nunca comendo. Talho burger, não. Ai, meu Deus. Não. Ainda bem que é uma atleta a dizer isto aqui, porque eu sinto-me sempre... Não, eu gosto muito de comer. Mas o que é que é o talho burger? É uma hamburgaria, mas com carne fresca. Ok. E é diferente. Nós temos que evoluir. Uma pessoa está a ficar adulta e eu estou a ficar adulta. Claro, claro. Portanto, eu já dou muito mais valor ao sabor em si. Claro. Prefiro pagar mais cinco euros e comer um bom hambúrguer, não é? Mas é um hambúrguer... Qual é que é a diferença? Estou-se a levar imenso. É pá, tragam-nos. Pá, vamos encomendar. Chamem o barilho. Eu também estou cheio de fome, pá. Não, estou brincando. É pá, eu estou cheio de fome já com esta conversa. Aquilo, ou seja, é um hambúrguer normal. E o hambúrguer que eu gosto é burger, egg. Ou seja, aquilo tem o normal, o queijinho, não sei o que, e depois um ovo por cima. Mas o pão não é assim tão seco como o do Mac. E é mesmo... Pronto, isto é um podcast de gastronomia, não é? É, sim, sim. Pá, é espetacular. Bem-vindos ao Chef's Table. Estamos aqui hoje. Pumbas. É pá, mas é espetacular. Tu não és embaixadora do Talho Burger para estar a dizer isto. Não, mas imagina. E a batata é a batata doce. E a batata doce. Chips. Chips e batata doce. Eles não dizem. É um molho de maionese com alho. Está em todos os shoppings. Malta Talho Burger. Código CATIA10 para terem 10% de desconto. Exatamente. Fogador Talho Burger. Mas pronto. O que é que temos aqui? Eu tenho aqui a impressão que tu és... tens a mania das limpezas, não é? És muito organizada. Não é a mania das limpezas. És muito organizada. Como é que soube isso? Então, isto... Eu tenho a minha teia de influência junto dos atletas. E portanto, tens a mania... Portanto, está tudo organizado, não é? Tens as medalhas organizadas por data. Ai, não. Isso está tudo por meus pais. Ah, deixas com eles? Sim, sim, sim. Porquê? Porque eles adoram isso. Exibem. Andam com ela aqui. Olá. Não, é a minha filha. Então, mas tu... Mas és organizada, é isso? É muito organizada. Mas isto reflete-se como? Fala-me mais para o menor. Eu acho que tenho um toque. Sabes que o toque tem a ver com o medo de perder o controle. Sim. Exatamente. Ou seja, eu ando-me a estudar. A mim própria. A sério. Ok. Ou seja, eu saio de casa. Imaginemos que eu deixo esta caneca em cima da mesa. Você vai dar uma cena que eu vou pôr a caneca antes de sair. Ou seja, eu tenho um Golden Retriever. Então, portanto... Também tenho uma cadela. Qual? É labrador. Ah. Mas é mais fácil. Um labrador. O pelo é muito mais fácil. É pá, o pelo só. Porque ela... Não, é muito mais irreverente. Eu acho que ela vem com pilhas. Não sei. Sim. Tem que idade? Tem um ano. Ah! Está na fase melhor. Rai de tudo. Pois foi. Não, eu já não tenho casa. Eu tenho uma ruína. Sim, é muito engraçado. Mas até aos dois anos aquilo é calmo. Esperemos que sim. Senão vai calmo antes que dão as linhas no circo. Também não há problema. Estou a brincar. A minha também já fez. Animal que não venha já. Isto é humor. Diz-me. Mas pode ser. Que coisa. A minha já tem oito anos. Vai fazer oito anos em outubro. Ah, então já está. Portanto, já está numa fase só de uma emalha. Sim, sim. Mas larga pelo. Ah, ok. É que eu pareço o deserto do Sartre. Sai assim uns rolinhos de vez em quando. Sim, sim, sim. Ou seja, eu tenho três aspiradores. O automático. Três para quê? Porque é aquilo que tem que sair. Tens aquele que anda... O disco voador? Sim. Tenho aquele da... Eu não posso dizer marcas, mas tenho um daqueles portáteis. Ok. E tenho o normal, não é? Uhum. Dependendo da exigência do trabalho no dia. Claro. Não é? O automático está sempre a funcionar todos os dias. O grandinho está ao final do dia. Sim. E o outro está na limpeza geral. Uhum. Ok. Uhum. E depois tenho... A minha roupa tem que estar toda organizada. Tem que estar toda devorada. A minha roupa hoje lava, mas já está devorada. Uhum. E antes de dormir já está tudo. Então olha, uma pessoa... Não, não, não. Isso é super normal. Sabes que há muita gente... Mas no meu carro não está nada igual assim. Eu no carro... Cheio de garrafas de água. Garrafa de água. Tenho tudo lá. Aquilo... Basta pedir uma coisa que eu no meu carro tenho, de certeza. Eu acho que o contentor das embalagens do plástico devia ser um automóvel. Eu também acho que... A quantidade de garrafas de plástico que eu vejo em todos os carros. Tenho tudo lá. Exatamente. É mesmo. Mas de uma pessoa que está à vontade a falar dos contornos, ou possível compulsivos, vou te dizer aqui algumas perguntas. Lavas as mãos várias vezes ao dia? Sim. Não, mas compulsivamente? Não, não, não. Ou seja, lavas as mãos depois de lavar as mãos outra vez? Sim, mas por exemplo... Agora, eu acho que com a Covid toda a gente tem algo mais disto. Sim, é normal. Mas não lavo tanto porque eu roio as unhas. Portanto, devia lavar mais, devia ter mais cuidado com isso. Fechas várias vezes a casa ou o carro? Não, não tanto. Não tenho esse toque. Ok, ok. Ok. Então revela-se mais... É mais na organização, não é tanto na compulsão. A compulsão é repetir várias vezes o mesmo comportamento? Sim. Não, não. Eu acho que é mais na limpeza. Ok, ok. Olha, tenho mais perguntas para ti e mudo... Tu queres uma polémica ou queres continuar a chill? Polémica? Ou seja, polémica? Não porque eu vou polémica... Sabe qual é o problema? É que se eu lanço uma polémica, eu já digo que é polémica, eles vão me cortar isto. Portanto, o que é que eu faço? Eu conto aqui uma questão polémica, eu enfio no meio de uma pergunta que não é polémica para eles nem repararem nela. Às vezes acontece. Tenho aqui uma coisa que me disseram, que é... Fun fact, ela já fala inglês. Ai, não! Não, eu não acredito que me fale... Eu não sei o que é que isto é um fun fact, não falavas inglês, é isso? Não, eu falo muito mal inglês. Muito mal, mas eu ando-me safar, eu sofro muito bem. Mas como é que agora então, isso mudou porquê? Foste ter um curso de inglês? Hã? Não. Acho que é com a vida, estou a ganhar mais maturidade. Ah! Espera aí... Há por causa de vocês me conhecem um namorado búlgar, será daí? Sim. Falas com ele em inglês? Não, não, não. Ele fala português, não mesmo. Ah, ele fala português? Sim. Ah, ok. Sim. Não, eu acho que com o tempo também estou a ver mais séries em inglês. Só que eu com as línguas, eu sou péssima. Mas eu também sou. Eu tenho uma entrevista minha à European Athletics. Tipo... Como é que nós podemos ver isso? Faça no YouTube, muito. É KT Azevedo. Estou assim bem pita. KT Azevedo, aonde? É para onde? A European Athletics. Não estou eu assim ao lado de um rapaz do Benfica. Espera aí. KT Azevedo, o primeiro resultado que me aparece é uma quiche de forno assado? Não. Uma quiche de forma assado no fogão ou lanha? Não. Está no YouTube. Meu almoço, arroz com linguiça. Pintei a pia da cozinha. Entrevista exclusiva com KT Azevedo. Não é esta? Ora bem, vamos lá ouvir isto. Muito bom. Espera-me já esperar de ganhar este ano mais tarde na temporada. É uma ótima hora. Está bom, mas eu não estou bem, ainda não estou em forma. ENA? Tu tinhas que irado aqui? Sei lá. Mas já estás ali bem equipada à Sporting. Sim. Há quantos anos é que estás nesta casa? Estou desde 2008. 2008? Já estás aqui há 13 anos. Onde é que vocês treinam atualmente? No Jamor. No Jamor. Sempre foi lá? Sim, eu entrenei no início no Inotel. Ok. Mas treinamos... Como é que é a dinâmica de treino? Treinas em grupo? Treinas sozinha? Tenho um grupo. Atletismo é uma modalidade extremamente individual. Mas tenho o meu grupozinho. Já foi maior, já foi tomada. O teu grupo como é que funciona? Quem é que são? Quantas são? Neste momento somos mais raparigas do que rapazes. Já tenho um rapaz. Ok. 4 ou 5 raparigas, acho que eu não estou a esquecer ninguém. São todos atletas do Sporting. E bem? E bem. Há cá misturas. Exatamente. E pronto, cada um tem a ver com as nossas performance, se estudamos ou não também. Mas normalmente treinamos sempre de manhã e eu complementar à tarde. Fazemos estágios. Faço muitos estágios em Serra Nevada, em Espanha. A sério? Sim, em altitude. Já lá fui, mas em ski. Isto é uma vida de influencer é diferente de uma vida de atleta. Influente, nem sabes as campanhas que eu fiz para marcas de batons de ski. Nem sabes. Matons são, não é? Eu não sei. São os pauzinhos. Sério? Sim. Pronto, eu só faço seco, que também é um bocadinho parecido. Também? É legítimo? Já realmente tem várias calças assim. Mas pronto. Mas costumam ir para Serra Nevada, é isso? Sim. Mas porquê? Quatro vezes. Porque é que ele tem altitude. Quatro vezes porquê? Por ano? Sim. Porque é que ele tem altitude, é muito bom. Ah, é? Para nós treinarmos. Porquê? Porque o ar é mais raro feito, é isso? E é mais difícil. Sim, tem menos oxigênio. É. Portanto, nós treinamos com menos oxigênio, chegamos cá. Vou estar aqui a falar outra vez, não sei, uma globina, tudo. Aumenta e é muito melhor para nós. A sério? Mas fazes temperadas quanto tempo lá? No mínimo, 19 dias. A sério? Sim. Que então tu passas... Muito tempo lá. 80 dias por ano na Serra Nevada? Sim. Agora devo dir novembro ou dezembro. Depois vou em janeiro. Depois vou em abril. Depois vou em julho, julho. Ah. Quase compensa teres lá uma casa. Não. Fazes um Airbnb? Nós temos o central de rendimento lá. É muito melhor. O central de rendimento espanhol? Ok. O que já é praticamente nosso, porque nós já vivemos quase lá, não é? Não há em Portugal? Um centro de alto rendimento? Eu, o de Jamor. Desculpe. Estou sempre a me ter... Só que não têm é o mesmo. Deviam fazer em Ceia, não é? Na Serra da Estrela. Pois, isto já é outro. Seja aquele centro de alto rendimento, já tem os seus que... Mas estas coisas é que depois fazem a diferença para os atletas, não é? Sim, fazem muita diferença, porque, por exemplo, nós gastamos muito mais do que os espanhões nisso. Uma diária lá é 75 euros, portanto, é caro. Embora que aquele é um centro de alto rendimento brutal, tem a natação. Então, por exemplo, o campeão olímpico e agora mundial do triátil, preparou-se lá connosco. Esteve lá há dois meses. Mas isto tem a ver com a modalidade em si. Há disciplinas no atletismo que não necessitam tanto de este tipo de estágios. Eu gosto e sinto-me muito bem quando venho de lá. Primeiro porque o máximo que eu posso me distrair lá é com as cabritas, portanto, não há muito mais. Só temos Granada há 40 minutos de lá. Granada é fixe, eu gosto da cidade. Granada é fixe. Só que também... Então não fazem-se aqui, pá? Vão para lá? Não podem alusiar a nossa? Senão ainda me acontece qualquer coisa e lá estou eu aí a penar. Pois. Nós temos de fazermos corrida lá em cima, mesmo. Então, mas olha lá, neste momento os campeões mundiais nestas modalidades de 400, 800, vêm de sítios onde há mais altitude? Não, não é só lá. Por exemplo, eles vão muito para a África do Sul. Mas os campeões atuais nasceram em sítios com mais altitude? Isso pode estar relacionado ou não? Não, mas fazem muito mais estágios para promover as suas valências, as suas competências, não é? Se eles acharem que gostam mais de estar num país sempre quente. Por exemplo, as placas preferem estar em países sempre mais quentes. Ok. Porque a Polónia está sempre... Nossas temperaturas aqui são muito boas. Isso também depende do sítio onde vai ser ou não? Por exemplo, se faz para o rio. Sim, no Brasil nós fizemos aqui porque era... o clima era parecido, mas a umidade também era grande no Brasil. Ok. Era mais quente também. No Japão é que antes foram para o Itá? Sim, sim. Sim, porque era muita umidade também. E aquilo sente-se... eu senti mais em Doa, mas em Tóquio sentia-se uma umidade diferente e que muda um bocadinho as nossas performances. Mas quanto é que muda? Perdes quantos segundos com isso? Então, imaginemos, eu em Doa, o que é que eu senti? Senti que no final eu não tinha... as minhas pernas estavam cansadas, estavam desgastadas. Só em 30% de umidade, aqui se calhar estamos com 20%. Ok. E é um bafo que... ou seja, estás a hidratar muito mais, uma perda de água, você sai, uma perda de água, os chais minerais, os eletrólitos, tudo está a sair. Tu, os eletrólicos, sei bem... Eu quando falei aqui com o Alexis Santos, não sei se o conheces, da natação, ele estava-me a dizer que ele, na modalidade que ele faz na natação, nunca consegue fazer um tempo tão bom como faz em competição, porque vão depilados, vão com o fato, etc. Tu, quando estás em treino, consegues fazer tempos tão bons como fazes em competição? Sim. Mas nós raramente fazemos os 400 a top. Mas acho que se eu fiz duas vezes na minha carreira no treino... A top é o quê? A top é como se fosse uma prova. A top é tipo top. Mas porquê que isso não aconteceu? Porque normalmente nós temos dinâmicas, ou seja, fazer duas vezes 350 a top. Não é a mesma coisa que fazer uma vez 400. E depois há outros fatores que influenciam. Você não tem adrenalina. Claro, pois é isso. Não tem o estímulo. Não tem, se calhar no dia anterior, não tem um descanso tão grande como numa competição. Isso acontece. Também varia de competição para competição. Uma competição de campeonato é diferente de uma competição de meeting, uma competição nacional. Os estímulos são diferentes, a preparação é diferente, o nosso pico de forma é trabalhado para ali. Ok, ok. Mas tu, por exemplo, podes bater o recorde num treino ou testar lá, como é que é o coronavírus? Não, tem que ser tudo oficial. Ah, ah, ah. Sim, sou a rainha do treino. Pois. Há muitos reis do treino e rainhas. Ui, então ali é só ir ao já-me morrer e descer um bocadinho. Mas estão lá todas as equipas lá? Tu treinas com... Sim, tem minhas concorrentes, maior parte, sim, treinam lá, sim. Dão-se bem? Sim. Não há sangue? Não? Não, cada um no seu lugar, desde que não me chateiem muito. Vocês, depois, nos Olímpicos, estão todos juntos, não é? Não, nos Jogos Olímpicos não foi ninguém nos 400. Foste a única atleta dos 400? Sim, sim, sim. Não, mas eu estou a dizer, não estava a dizer só dos 400, ou seja, vocês atletas, atletismo estão todos juntos, não é? Eu acho que não há grandes polémicas, claro que não gostamos de todos uns aos outros, não é? É impossível nós levamos uma comitiva de 25 atletas e amarmos uns aos outros. Olha, nós aqui no podcast somos dois e não nos damos, portanto, isto eu percebo perfeitamente que haja colegas como quem tu não queres estar, não é? Claro, exatamente, não podemos gostar. Não, eu, por acaso, sou uma socialona. É socialona. Como é que é essa parte dos atletas, essa dinâmica de um jantar, como é que isso funciona, por exemplo, na aldeia olímpica, as vossas conversas são todas sobre atletismo, como é que os humoristas só falam sobre humor? Não, vocês... Nós já falamos sobre humor. A sério? Sim, sim, sim. Dizemos aos colegas, sim, sim. Não, não, nós falamos de muita coisa, mas eu acho que cada vez mais, o que eu senti nesta vez, por exemplo, é que nós conseguimos falar muito mais do, é pá, estou mesmo nervosa, acho que sinto que tenho esta competidora que vai fazer X, tenho receio disto, temos muito mais a vontade. Sim, temos muito mais a vontade. Mas achas que isso vem também por causa, por exemplo, da Simone ter aberto... Sim, esses contextos todos deram maior abertura, eu lembro-me que nós falamos muito sobre a meditação. Fazes meditação? Faço. Diariamente? Sim. Sozinha ou guiada? Não tanto guiada, às vezes sozinha, não tanto como eu queria porque eu sou muito elétrica e é muito difícil para mim fazer a meditação. Sim, sim, sim. O que é que usas como guia? Uma app? Sim, tipo, olha, eu vou fazer assim... Qual? O AppSpace? Não. Não, me meto no... No YouTube? No podcast, no Spotify. Sim. No Spotify meto aquilo que se adequar, uma música. Mas eu tenho que... Eu sou um bocadinho teimosa. Eu tenho que ser com os meus pensamentos, o água a correr na fonte de uma fonte com água de ouro e não sei o quê, não dá para mim. Isto já eu estou... Claro, e sim é mais... É a mesma fonte com o ouro. É mais esotérico, não é? Pronto, e eu não consigo. Isso aí não consigo. Então faz o quê? Exercícios de respiração, é isso? Sim. Depois, tipo, relaxo, começo a simplificar os meus pensamentos porque a minha cabeça passa muitas coisas. Tipo, está sempre a correr. Sim, sim, sim. A meditação, mas a meditação é como, por exemplo, os 400 metros, que tens de fazer várias vezes para aperfeiçoar. Exatamente. E eu acho que nós falamos sobre isso e isso ajudou-nos um bocadinho a perceber que todos temos os nossos medos, os receios, mesmo que sentimos que somos supersónicos, todos temos os nossos receios antes de partir. Claro. E acho que as nossas conversas são muito engraçados, os nossos chantares são muito engraçados. E só estavam entre a comunidade portuguesa ou depois também dá para conhecê-la mal? Não, nós temos... Por causa das bolhas... Sim, não, nós falamos... Aquilo estava cheio... Há Tinder lá na aldeia olímpica? A sério há? É muito engraçado. Ah é? Mas como é que funciona? Não, porque depois começa... Imagino aquela pessoa que vai ser assim... E este acometidor é espetacular, é grande atleta, está no Tinder. Está no Tinder. Com uma fotografia de um cachorrinho, para fingir que não é ela. Não é? Ou não falso. E por dizer assim... Massagista não sei do quê, não sei o quê. Não, tu não és massagista, mas está-se bem. Ah. Ou seja, pronto. Então, pois é isso. Mas já. Olha, mas isso é material. Isso é aqui um exclusivo. Não, não vai meter no título. Há Tinder na aldeia olímpica. Vê-se mesmo que não vê o podcast, porque isto nunca há título no podcast. É o nome do convidado. Não, não há. Não há, não. Então, ainda ontem eu vi. Não há, não. Não é título. É... No cherto? Sim. Ah, no cherto. Não, é isto. Vamos colocar esta parte, no cherto. Tu a dizeres que os estrelatos olímpicos estão ao Tinder. E em vez de estarem treinar, por ser que meteram aquelas camas, não é? Fazer o sué. Sim, não. Sim, não. Verde, 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 verde. Vermelho. Pois é, pois é. Os atletas, se calhar, são criteriosos nas escolhas, não é? Sim. Uma média aqui. Uma média de dois para a esquerda. A cada dois para... Eu nem sei como é que funciona. Não, mas já há padrões, não é? Já há padrões. Cada um tem esse padrão. Tem que ser de atletismo, não é? Não vais a um atleta de... Tira em carabina deitado. Não. A ser nunca será de atletismo. Que é o menos não estamos na nossa rede. Olha, mas isso é bom. Isso é bom. Olha, eu estou satisfeito. Tu queres falar alguma coisa que não tínhamos falado? Estás confortável? Acho que falamos demais. Falámos demais, não é? Algumas coisas. Mas olha, mas eu acho que roubo é. O que é que tu achas? Acho que roubo é. Vais agora mandar memes para as tuas amigas, não é? Eles disseram que tu é que mandas os memes no WhatsApp. Às vezes, sim. És tu a administradora do Abílio e é muito engraçado? Não, mas eu gosto de umas boas piadinhas. O humor é o melhor... Já viste algum espetáculo de stand-up? Não, porque nunca tenho tempo. Não, isso é uma desculpa, não é? Não, porque... Primeiro, eu gosto muito do humor... Humor... Aquele humor que ninguém acha aquela piada, mas... Dá-me exemplos. Sei lá. Eu não sei o nome. Eu sou péssima com nomes. Ok. Mas, por exemplo... Faz mal, Carla. Não, mas eu comecei a seguir muito a Pipoca Mais Doce. Ok. E eu gosto muito do humor dela. E ela é muito comentada pelo amor dela, que ninguém entende. E aquilo? O amor dela? O humor, o humor. Ah, o humor, sim. Ou seja... E o amor também, agora também está a ser muito comentada pelo humor. E o amor, exato. Que eu acho que as pessoas também deviam respeitar um bocadinho essa parte, porque... Eu não saio daqui a falar de... Eu agora não vou pronunciar porque é uma colega e, portanto, está ao abrigo. Nós temos um decreto de lei dos humoristas, nós não podemos falar dos outros. Isso é o quê? É o Diário da República? É o Diário da República, é o decreto de lei número 37. A linha 9C. Não falar dos outros humoristas. Não, mas eu não estou a falar mal. Eu acho que temos é que respeitar a vida privada de cada pessoa. Ou seja, não se tem que estar a falar sobre aquilo. Eu não tenho que estar a justificar que estou divorciada ou casada. Não diz respeito. Eu sou a Cátia Azevedo atleta, não sou a Cátia namorada do fulano X. Então, está feito por ti, não está? Está. Está feito. Então, olha, nós agora temos aqui... Nós, quando terminamos isto, vocês ficam todos aqui imuldurados. Nesta bela estante onde temos as fotografias de todos os atletas que já... Atletas e não só. Que já passaram pelo nosso... Por aqui, pelo podcast. E, portanto, temos agora aqui uma nova... Uma impressora da Canon. E vamos fazer isto live, on tape. É perfeito, então, para... Para dizer que... Para dizer que neste momento no estúdio estão quatro pessoas. Estamos a tirar uma fotografia. Podem adquirir produtos da Loja Verde. Neste momento, aqui neste ano, temos uma forma para bolos. Podem oferecer no aniversário do vosso mais que tudo. Temos também... Está, não está? Estava aqui a encher chouriços. Eu sou muito mal nisto. Eu sou muito mal nisto. Pá, eu fiquei cheio de fome depois de falar daquela coisa dos hambúrgueres. Eu estou aqui a salivar. Aliás, vamos comer, pá. Para um momento. Ora bem, cá está. Vai sair. Agora não tinhas papel. Tens uma máquina também destas? Não lógico, é isso? Tem. É muito Tumblr, não é? Para pendurar. Para mim está influencer, é assim. Tipo, por agora uma pessoa está... Epá, mas isto realmente... Isto até fica bem... Cá está. Até saio com melhor qualidade que os outros. Mas porque a outra fica meio... Toma. Tem que assinar aí embaixo, não é? Tem uma rubrica. Mas assina... Ai, parece uma velha. Faz uma assinatura diferente. Ninguém vai perceber. Assina Daniela. Olha, obrigado por teres vindo. Obrigada eu. Obrigado por teres faltado a um treino... Ou já vai ser só diário, ou não? Sim. Não treinaste ainda hoje, para não? Não, não, não. Está a ver. Também não. Eu também acordei às sete. Mas ainda vais treinar? Sim. Quantas vezes hoje? Mais uma? Uma, uma, uma só. À tarde. Então, bom treino. Obrigada. Boa recuperação. E pronto, e é isso. E continua a colecionar medalhas. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos que chegaram a este ponto final do podcast e que viram este podcast. Espero de não ter cometido muitas gafos e muito obrigada. Um beijinho a todos e acompanhem-nos. É isso mesmo. Está feito. Está hoje. Vamos. Vamos comer. Vamos comer um hambúrguer do talho. Talho burger. Um beijinho. Tá? Odolo ali haha. T miana. T miana.